O hino nacional executado pela banda da Polícia Militar marcou a sessão solene de abertura dos trabalhos do segundo ano da 18ª Legislatura Pela oposição, discursou o deputado José Nelto do PMDB que destacou as dificuldades financeiras vividas no Estado O ano de 2015 se encerrou com uma certeza Goiás viveu o maior estelionato eleitoral da sua história O que fiz nesta tarde foi apenas mostrar um sentimento que está na alma, no coração do povo goiano um sentimento de traição, um sentimento que o Estado está abandonado e posso fazer aqui alguns exemplos, dar alguns exemplos por exemplo, o governo sucateou a educação Agora quer privatizar, entregar para as OS acabando com a carreira do magistério e ao mesmo tempo nós tocamos em outro assunto gravíssimo que é a saúde pública O governo já começa a atrasar repasses para a saúde pública repasses do governo federal como está acontecendo no Rio de Janeiro como aconteceu em outros estados Então isso prova que a OS não é a solução E mais ainda, outra área nevrálgica que tem realmente deixado a população de Goiás em estado de desespero Eu trato da segurança pública Pela situação, discursou o deputado Virmondes Cruvinel do UPSD que ressaltou as medidas do governo para minimizar o impacto da crise econômica Esse ajuste fiscal proporcionou uma economia de 2 bilhões de reais em 2015 Com isso, mesmo em meio à retração econômica o Estado continuou atraindo investimentos privados Foram quase 2 bilhões nos últimos 15 meses Isso é credibilidade Isso é confiança que aqui os negócios prosperam O momento do ano passado foi um momento de muita dificuldade não só em Goiás, mas em todo o país um ano de crise Mas pelo governo do Estado o governador Marconi e o seu equipe ter antecipado essa dificuldade já com desafios, com metas estabelecidas Esse ano passou e com índices indicativos na área de segurança pública a diminuição dos índices de criminalidade principalmente em Goiânia o trabalho de aumento de várias áreas de atendimento como por exemplo a questão da saúde mantendo a qualidade com a criação de um hospital de urgência como o Gol Enfim, uma série de ações que mostram a possibilidade de seguir esses próximos anos com planejamento, com eficiência e o governo poder responder as expectativas dos cidadãos goianos com resultados a serem alcançados Após os discursos dos parlamentares da situação e oposição o governador em exercício José Eliton apresentou as metas do governo e destacou os avanços em Goiás Estamos destacando as metas para o ano 2016 retomar importantes obras estruturantes no Estado de Goiás a exemplo do Centro de Excelência que nós vamos entregar hospitais regionais conclusão de importantes rodovias que interligam as importantes regiões do Estado de Goiás avanços importantes em programas de logística e de infraestrutura como a conclusão do Centro de Convenções da cidade de Anápolis importantes investimentos na área da aeroportuária com a retomada das obras do aeroporto de cargas da cidade de Anápolis além do que destacamos a importância das políticas sociais que são desenvolvidas pelo governo do Estado o renovar dessas políticas políticas que implementaram grande inclusão social no Estado de Goiás a exemplo do Bolsa Universitária que nós estamos voltando a ampliar esse programa a questão do Renda Cidadã do Bolsa Futuro que é um grande programa de qualificação no Estado de Goiás além do grande programa habitacional ou seja, entrega de casas chega o programa de cheque-reforma cheque-moradia que nós vamos continuar a atender mas a grande meta deste governo para este ano e para os anos vindouros é um investimento forte e sólido na área de inovação e tecnologia A solenidade foi acompanhada por várias autoridades do Estado A importância é a retomada dos assuntos pertinentes ao povo goiano que estão nesta Casa de Leis para que eles tenham agilidade para que eles sejam analisados que tramitem com a celeridade que os casos necessitam então é muito importante todos nós, sejamos nós deputados auxiliares do governo do Poder Executivo estarmos presentes É um ano importante em relação à questão fiscal no nosso país que vai exigir do Congresso uma participação bem ativa nesse debate para que a gente possa recuperar a pujança econômica no nosso país e eu espero com certeza dar a minha contribuição apresentar lá os nossos argumentos tentar encontrar junto com os nossos pares soluções para o nosso país Vamos estar dando continuidade trabalho inicial de 2015 trabalho de sustentação ao governo mas também trabalho de planejamento O ano começou quente nós já vimos que por essa sessão que o ano promete subaspecto de debates nós esperamos que a base do governo não tente ceifar o debate acabando com o grande expediente e permita que essa casa produza ideias que podem ajudar e colaborar enormemente com o próprio governo O presidente da Assembleia Legislativa deputado Hélio de Souza do Democratas conduziu a sessão solene de abertura dos trabalhos Eu vejo que é um momento ímpar a democracia passa pelos poderes e o poder legislativo é o combustível de todas as ações que são desencadeadas pelo governo por aqui passa o planejamento do governo por aqui passa o orçamento e mais do que as leis que interferem no dia a dia do cidadão Então eu diria para a população goiana que o parlamento goiano está preparado para trabalhar a gente nota uma grande motivação entre os senhores deputados e com certeza vamos ter um ano de 2016 com muito debate com muito contraditório que é muito importante e mais do que isso nós vamos ter aqui o compromisso de buscar o que for melhor para a população goiana E aí E aí E aí